Agora nós vamos ver várias maneiras de representar o codificador. Então, seguindo o livro texto, uma delas é o Connection Vector. Seria uma representação por um vetor de conexões. Então, na verdade, a gente tem um código, por exemplo, que saem n bits codificados e esses n bits são obtidos a partir de uma eletrônica digital de adicionar em módulo 2. E aí fica simples, se a gente tem n bits de saída, a gente vai poder especificar através de n vetores, cada vetor desses com k elementos e indicando em cada elemento desse vetor se aquele bit é usado ou não como entrada no somador. Então, se o iésimo elemento desse vetor for 1, significa que esse estágio no registrador de deslocamento está usado como entrada do somador. E se for 0, significa que não. Então, por exemplo, nesse nosso codificador que a gente vai estar usando bastante, eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro flip-flops, esse meu registrador de deslocamento, dando como suas saídas informação para o meu somador aqui de cima. O somador correspondente ao U1, o primeiro bit codificado. Então, esse meu vetor de conexões simplesmente vai indicar 1, 1, 1, indicando que todos os três estão sendo usados. Já que, por contraste, o segundo somador fica com esse vetor 1, 0, 1. Então, se basicamente eu digo, eu tenho um código convolucional com k igual a 3, como aqui, o k maiúsculo é 3, 3 bits, e são esses os meus dois vetores de conexão, você pode, então, tirar esse diagrama só por essa nomenclatura que a gente adotou. Essa convenção, então, permite mapear daqui do vetor de conexão para o... que seria a realização do código. Então, ela é uma das possíveis representações de um codificador convolucional. E há várias outras alternativas. Por exemplo, alguns livros textos usam essa transformada D, que basicamente ela indica através de 1, que é o primeiro aqui, e é D de delay. Então, a partir de 1 delay, eu tenho o que seria Xn-1, se eu considerar que esse é o Xn, e D2, o Xn-2. E esse último aqui de baixo, eu só estou usando, se fosse por essa representação, eu estaria usando o primeiro, que é representado como 1, a entrada em si, no instante atual, e 2, após 2 delays, o Xn-2. Então, essa é uma maneira alternativa. E para quem está familiarizado com a transformada Z, de processamento de sinais, o D é basicamente o Z a menos 1. Ao invés de representar um delay como Z elevado a menos 1, a gente representa assim, mas vocês poderiam encontrar também uma representação dizendo que 1 mais Z menos 1 mais Z menos 2, representaria aqui as conexões desse primeiro, e 1 mais Z menos 2 do segundo. Então, há várias representações, a gente vai ver mais uma na sequência.